O Tribunal Regional Eleitoral voltou a fazer o cadastro da biometria dos eleitores. Por enquanto, apenas para eleitores do Recife. O atendimento aos eleitores é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco no Forte das Cinco Pontas, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às duas da tarde. A coleta da biometria, que estava suspensa desde 2020 como uma medida sanitária devido à pandemia, está disponível apenas para os eleitores do Recife. O cadastramento não é obrigatório. Nós não estamos em recadastramento biométrico, então se o eleitor não tiver biometria, não vai ter problema nenhum, seu título não vai ser cancelado, ele não é obrigado a comparecer aqui. Aquelas pessoas que vêm para cá para fazer uma revisão do cadastro, para trocar o nome de solteiro para casado ou para fazer uma transferência, aí sim, essas pessoas que estão sendo transferidas para Recife e são eleitores de Recife, já vai ser coletada a biometria dela. O Recife tem 1 milhão e 200 mil eleitores e 85 mil deles não têm a biometria cadastrada. Apesar de não ser obrigatória, a biometria facilita no momento da votação, deixando o processo mais rápido. O agendamento deve ser marcado através do site do TRE. Todo atendimento nesta central é através de agendamento. Então o eleitor vai lá no site do TRE, tre-pe.jus.br, vai lá, tem serviços, atendimento, agendamento ao eleitor. Ele vai lá, agenda o atendimento e comparece no dia e horário. Com o retorno do cadastro da biometria, os novos eleitores do Recife que tirarem o primeiro título já passam a contar com a coleta biométrica no registro. É o caso de Caio, que aos 18 anos procurou o TRE para tirar o título. É importante a gente tirar o título para poder votar, para a gente ter um Brasil melhor, ter um país melhor e saber quem vai votar nas eleições. A gente tem um Brasil melhor e saber quem vai votar nas eleições. A gente tem um Brasil melhor e saber quem vai votar nas eleições. A CIDADE NO BRASIL